clareza, você vai ter o direcionamento passo a passo, é um caminho mais simples, que qualquer um pode aprender, foco no essencial, enfim, são elementos que você pode trazer clareza de percepção de benefícios, né? Então, já vem algo aí na sua cabeça, quando você pensa na construção desse produto? Não, eu acho que você falou vários deles, na verdade, de clareza, a melhoria da autoestima, sentir melhor, agilidade nos trabalhos, porque é uma coisa que me incomoda bastante e que eu sei que incomoda bastante gente, é fazer muita coisa manual, né? Então, são coisas que fazem benefício. Isso é um puta benefício, porque você pode falar assim, você já se imaginou finalizando aquele maldito relatório que o chefe pede na sexta, cinco horas da tarde, para você entregar na segunda de manhã, você finalizando isso pela metade do tempo, sabe? Ou imagina o seu chefe... Aquela rotina que você tem toda semana. Exato, imagina... Você agora trabalha home office, não trabalha? Provavelmente, alguns dias. Aí você pode ficar falando isso para ele. Provavelmente você trabalha home office e tal. Imagina se o seu chefe pedia aquele monte de relatório, análise, você conseguir realizar na metade do tempo e assim liberar espaço para assistir um filme à tarde ou dar um mergulho na praia. Sabe? São coisas que você pode trazer que são real. Realidade. São coisas reais. Você vai trazer agilidade. Talvez o seu método seja mais simplificado, porque você aprendeu de maneira didática, autodidata e... E aí depois de você fazer um monte de cursos complexos de Excel, que você fica com medo só de abrir a primeira aula, você vai aprender nessa daqui como fazer de uma forma mais simples, leve, se for o caso. Então, são esses elementos que você precisa pensar e começar a trazer na hora de escrever o seu produto.